André Luiz cobrou bem o pênalti, 3 a 1 Com um jogador a mais, a seleção partiu em busca da goleada O quarto gol foi de Marques E depois de Juninho acertar a trave de Mohamed, cobrando falta Rivaldo, também de falta, fez 5 a 1 Gana diminuiu a diferença, do A por cobertura, um belo gol Que é isso Dida! Gol! E a seleção ainda teve fôlego para mais 3 gols Marques aproveitando o rebote Gol! O sétimo gol foi de Luizão, com direito a drible no goleiro Mohamed E foi Marques que fechou a grande goleada, Brasil 8, cana 2 A última etapa de preparação para os Jogos Olímpicos não começou bem apenas pelo resultado A seleção fez uma ótima apresentação durante os 90 minutos E ainda permitiu ao técnico Zagallo fazer experiências importantes Estamos chegando bem à meta adversária Criando situações, chutando a gol constantemente E acabou a goleada vindo no segundo tempo Todo mundo disse que o jogo foi fácil Mas eu acho que a seleção brasileira fez com que o jogo fosse fácil Os garotos entraram aí e bagunçaram o coloreto E aí A seleção brasileira fez com que o jogo fosse só